O incrível óculos de luzinha que pisca Ei, fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico E hoje... Hoje pessoal tem um produto aqui muito legal Que eu queria muito mostrar pra vocês O chamado Chemion Chirin, Chemion Nem pegou a referência hein Pessoal, isso aqui é basicamente um óculos de luzinha Que você coloca e coloca um monte de luzinha Pra piscar no seu olho E é muito incrível, é um sucesso aqui nos Estados Unidos Já vi muita gente usando isso, tava louco pra usar E vocês vão ver agora como é que vai ser Então vamos abrir aqui o nosso amigo Chemion Sinceramente eu não sou muito fã desse nome Podia ser tipo óculos mágico Ou então óculos de luzinha pisca pisca Mas não, Chemion Como é que abre aqui? Não quero destruir essa caixa, já estou destruindo tudo Não quero destruir, é um óculos, é frágil Aí ó pessoal, vamos lá, abrindo então Chemion em 3, 2 Caraca, olha pra isso Óculos mó maneiro meu, como assim? Uou, 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 uou Pessoal, esse é o Chemion Olha que maneiro Esse óculos basicamente funciona a pilha Pessoal, duas pilhas dessa Então a gente vai colocar aqui ó Tá dizendo aqui ó, light on, que significa né Luzes acesas E é verdade, as luzes estão acesas aqui Como é que você sabe senhor óculos? Colocar uma, pimba, duas Aí, certinho Ok pessoal, estão prontos para o primeiro teste Do nosso amigo Chemion Vamos colocar aqui com muito amor Muito carinho, tirar a película Vamos ligar aqui em 3 2, vai Ué Acho que não ligou Deixa eu ler o manual Isso sempre acontece quando eu não leio o manual Eu, por que que eu não leio o manual? Caraca, tá tudo em chinês Não sei nada Ah meu, não sei de nada, vamos ligar de novo aqui Liga! Ah, já sei porque não tá funcionando pessoal É o seguinte, esse óculos funciona sincronizado com o celular Tem um aplicativo dele, porque nesse aplicativo dá pra fazer vários tipos de luz diferentes Piscar de outras maneiras Então tem que tá sincronizado Vamos sincronizar aqui Agora com o celular ligado em 3 2 Ligou! Ligou? O que que tá na tela? 8BF9 Não tem coisa mais legal pra colocar? Pessoal, esse é o Chemion, esse óculos super maneiro aqui E com esse celular aqui pessoal A gente pode colocar inúmeras figuras aqui No nosso óculos Isso aqui é uma biblioteca de coisas que a gente pode colocar aqui no óculos Vamos tentar primeiro aqui Que são esses dois xizinhos em 3 2 Ah E agora, hã? E tem vários pessoal Vamos colocar o óculos do meme aqui Hmm Hehehe Como é que é aquela música? Turn down for what? Turn down for what? Essa aqui é muito legal Que é os olhinhos em espiral né? Aqueles olhinhos quando o Pokémon é derrotado na batalha Daí fica tipo Uiuuuuuiuuu Uuuuuuu Eu queria muito ir pra uma festa com esse óculos Daí eu ia chegar pras pessoas e hipnotizar elas assim ó Olha no fundo dos meus olhos As pessoas iam só falar Cala a boca cara Tu é babaca o que? Tem outra aqui, essa aqui é muito maneira ó Eu chamo essa aqui do óculos do Ciclope ó Tchuuu 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 Tchuu Tchuuu 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 O que é isso em 3, 2, vai! Hadouken! Como é que fizeram essa cara? Essa é impressionante demais Que tal se a gente jogar tipo um joguinho da serpente Nos meus olhos, ia ser legal né Essa não é a serpente, mas é uma bolinha que fica Ó legal, fica cruzando Ah que louco cara, que louco Tem aqui um ponto louco nos meus olhos Eu to imerso nisso cara, muito massa Agora pessoal pros fãs de anime Fãs de mangá, fãs de Ah, eu nem falo nada nessa Eu nem falo nada nessa, quem sabe sabe Quem não sabe, não sabe, não precisa saber Cara, esse óculos é uma das coisas Mais maneiras que eu já vi cara É muito legal bicho, não acredito Olha só esse aqui meu Essa próxima é legal pessoal, pra quando você tiver Na escola e você quer se expressar pra professora Você quer falar que a aula tá chata Ronaldo Ai professora, não é? Sabe como é que é né Caraca meu, essa aqui é muito legal A gente vai ter que sincronizar com a música meu Mas vai lá, essa aqui David Bowie Starman meu, olha isso Que fantástico Pessoal, eu tive uma ideia Vocês tão vendo tudo isso com muita luz Mas esse óculos fica muito maneiro quando tá escuro Então bora apagar todas as luzes Porque vocês vão ver isso aqui com seu máximo potencial Ah, eu não falei pra vocês Quanto mais escuro, mais legal isso aqui Pessoal, vocês já pensaram em jogar tetas nos meus olhos? Eu vou jogar agora Cara, olha só que complexo meu Não dá pra acreditar Olha só o troço é um jogo completo Os negócios tão saindo as pecinhas de tão perfeito que tá Pessoal Tô carregando Loading Isso aqui é quando o Youtube Para de carregar o vídeo e daí fica aquela barrinha no meio Carreguem nos meus olhos, vai Imagina que coincidência se um vídeo de uma pessoa Agora, nesse exato momento Começa a carregar no Youtube Cara, ia ser muito mágico Ia ser muito mágico Se aconteceu isso com alguém Comenta aí nos comentários Junto com o hashtag somial Porque eu vou adorar saber meu Isso ia ser muito legal E agora pessoal, bora jogar um pongizinho? Cara, é demais meu, demais Tá pessoal, a próxima luzinha aqui eu quero muito mostrar pra vocês Porém, eu quero mostrar ela em ritmo de festa E pra isso pessoal Eu comprei luzes de festa Exatamente só pra fazer esse vídeo Porque eu sabia que a gente ia transformar esse estúdio aqui numa balada completa É hoje pessoal É hoje que a gente transforma isso aqui numa balada É hoje que a gente se diverte É hoje que a gente É, isso aqui é uma luz É hoje que a gente vai Brincar muito com o óculos E brincar muito com a nossa baladinha no estúdio Ok, bora conectar as luzinhas Vem cá Vou deixar aqui uma Uou Já tá, já tá, já tá Hoje a festa vai ser longa Aê Então E essa balada aí Porém pessoal, não é apenas essas luzes que a gente vai ter Porque a gente vai trazer também Uma máquina de fumaça, cara Sim Vamo lá então E ganha as luzes também Vamo ver Agora vai Oê Aê pessoal Olha a nossa balada Caraca, isso aqui vai ficar muito maneiro Vem pra cá, vem pra cá Pessoal A que eu tava querendo mostrar pra vocês é essa aqui ó Fogos de artifício Meu Deus do céu Que coisa mais fantástica Não é a coisa mais linda do mundo meu É a coisa mais fantástica que eu já vi na minha vida Vamo colocar mais aqui ó Vamo lá Olha só pessoal Com a fumaça já dá pra ver os raios de luz meu Tá cada vez mais bonito isso aqui Nossa baladinha no estúdio E aí Why so serious? Não sei meu Eu não tô sério Eu tô feliz ó Sorrindo aqui ó Sorrindo aqui ó Sorrindo com esse óculos maneiro Hum Meu Deus aquela menina ó Cara ela me faz eu rolar os olhos De tão vergonhosa que ela é De tanta vergonha que ela faz Pessoal Caraca Tô passando mal meu Tem um rio correndo nos meus olhos Tem um riozaço. Cara, tem tanta coisa legal aqui, meu. E essa aqui, ó. Isso é festa. Festa, festa. Festa. Vamos ligar mais aqui, ó. Aê! Tô imerso na fumaça. Vou trazer até a luzinha aqui, ó. Caraca, mano. Tô me afogando. Não interessa? Tá muito legal. Meu, não é à toa que esse óculos é muito famoso aqui nos Estados Unidos, cara. Nossa, sério. Isso aqui é uma das coisas mais maneiras que eu já vi. O Pac-Man. O Pikachu. Pikachu. Mas não é só isso, pessoal. Isso aqui são tudo uma biblioteca que a gente acabou baixando de outras pessoas que fizeram. Porém, nós podemos fazer os nossos próprios óculos. A gente pode fazer as nossas próprias animações. E só por causa disso, eu vou fazer uma agora pra vocês. Olha só. É assim que funciona. Vamos fazer aqui, ó, então. Hashtag sou miau. Hashtag sou miau. Meu Deus. Olha pra isso, pessoal. Hashtag sou o quê? Sou miau. Pessoal, mas não apenas isso, como a gente pode desenhar. Olha aqui, ó. É o modo criador. Bora aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Isso é todo o painel dos meus óculos. Então, bora criar algo aqui. Vamos dar uma desenhadinha. Vou fazer um bonequinho aqui, por que não? Ele tá dando um tiro. É um bonequinho dando tiro com uma pistola. Parece, né? Não tá ruim. Olha só que maneiro. Massa demais. Enter. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pequena animação. Olha aí, olha aí. Olha só. Pau, 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 pau. Cara, que massa. Dá pra fazer umas animação nesse óculos, meu. Se vocês quiserem que eu faça, pessoal, um vídeo inteiro só fazendo um monte de animação nesse óculos, deixa um like nesse vídeo e coloca aí nos comentários. Hashtag miau óculos. Cara, e aí? Vou ficar dando tiro pra sempre agora. Tá, tá, tá. Mas, pessoal, agora eu vou desenhar uns olhinhos aqui pra mim. Vamos lá. Em tempo real, olha só. Esse aqui é meu olhinho e esse aqui é meu outro olho. Primeiramente, eles são maravilhosos, né? São dois olhinhos muito fofos. Vou fazer aqui eu piscando, por que é assim que eu costumo ser. Opa, tá indo muito rápido. Calma aí. Já que eu sou animador, eu já tenho um pouco de experiência com animação. Então, pra mim, é um pouco mais fácil de fazer essas animações. Olha só. Piscando pra vocês, pessoal. Piscando pra todo mundo. Vocês merecem a minha piscada. Piscadela do Ronaldo. Mas eu tive uma ideia. Vamos piscar apenas com o olho. É bem melhor. Vamos lá, fazendo o olhinho aqui. Ah, vai ficar podre. Ah, ficou muito ruim. Os olhos estão mexendo, mas é uma piscada. Pim, pim, pim. Tô piscando pra todo mundo, ó. Ok, pessoal. Mas agora é a melhor parte. A verdadeira função desse óculos. Eu vou mostrar pra vocês agora o porquê esse óculos foi criado e o porquê ele é o óculos mais famoso aqui dos Estados Unidos. Precisamos de fumaça pra isso. Muita fumaça. Vem fumaça. Vem fumaça. Bora, 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 bora. Vamos transformar isso aqui na maior festa de todos os tempos. Pessoal, a grande função desse óculos é exatamente essa. Vocês estão vendo? São ondas de som, de frequência. Olha só. Cara, ele capta, meu. Ele é sensível ao som e ele fica fazendo várias colunas de áudio, de frequência de áudio. Meu Deus. Esse óculos é perfeito. Então agora, pessoal, a gente precisa de uma música muito alta, muito legal, pra gente dançar e curtir com esses óculos. Bora. Da, da, da Ah meu, muito massa, muito massa Tô muito feliz com isso tudo Ainda bem que eu consegui mostrar pra vocês esse incrível óculos Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei Se você ainda não era inscrito, se inscreve no canal E pra você que tá se inscrevendo agora, saiba que você é miau Então coloca aí nos comentários Hashtag sou miau Pessoal, muito obrigado por tudo Espero que tenham gostado desse vídeo A gente se vê amanhã e até o próximo vídeo Aqui no Gato Galáctico Tchau